As perguntas que vocês me fizeram lá pelo Instagram para o vídeo da semana passada em relação ao Nietzsche foram tão interessantes que eu resolvi selecionar uma para responder especialmente aqui nesse vídeo. Quais são os quatro erros da razão indicados pelo Nietzsche aqui no Crepúsculo dos Ídolos? Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Mais uma vez aqui um vídeo sobre o Nietzsche e a gente vai falar hoje sobre esse livrinho aqui que eu sempre indico para vocês para começar a ler o Nietzsche e que está sendo sorteado num vídeo especial de 10k junto com o Zaratustra. Se você não conferiu esse vídeo e esse sorteio ainda, dá uma olhadinha aqui nos cards que eu vou deixar para você ir lá se inscrever nesse sorteio. Muito bem, aqui na seção 6 tem um tema muito interessante e que o Iago, o So.Iago ou So.Iago me mandou lá no Instagram, naquela caixinha de perguntas que eu deixei para vocês. É a seção 6, os quatro grandes erros. E ele perguntava qual eram os quatro erros do Nietzsche aqui na obra Crepúsculo dos Ídolos. Então esse vídeo é para responder essa pergunta. Primeira coisa que vocês precisam saber é que o nome dessa sexta seção do Crepúsculo dos Ídolos, os quatro grandes erros, estão relacionados ao uso da razão no Ocidente, que está muito aqui direcionada pela moral e pela religião e também pela filosofia metafísica, que, como vocês já sabem, é uma dos principais oponentes da filosofia do Nietzsche. Então, os quatro grandes erros, a gente pode resumir como se fossem os quatro grandes erros da razão ocidental, mas ligadas à ideia de causa. E óbvio, se a gente está falando de causa, a gente está falando também de consequência. O quanto nós relacionamos os eventos, as coisas deste mundo, que para o Nietzsche é o único mundo que existe, a uma noção de fundamento anterior, de algo que pode ter gerado tudo isso aqui. Vamos por partes, então, começando agora pela introdução, para entender que o seguinte, todas essas ideias que o Nietzsche critica aqui, são baseadas naquele otimismo socrático, de que o bom uso da razão, nesse caso, significa uma vida virtuosa. A virtude está ligada diretamente, imediatamente, ao bom uso da razão. E, se eu tenho uma vida virtuosa, eu alcanço diretamente a felicidade. Então, a fórmula que o Nietzsche critica, não só nesse texto, mas em todo o Crepúsculo dos Ídolos, e em outras partes de suas outras obras, é a seguinte, razão é igual à virtude, que é igual à felicidade. O primeiro grande erro, então, que é a confusão entre causa e consequência, ele vai pôr na ideia de que nós chamamos de consequência aquilo que deveríamos colocar como causa, e aquilo que nós chamamos de causa deveria ser posto como consequência. Ou seja, há uma inversão entre causa e consequência. E daí, ele vai dar alguns exemplos durante o texto dele. O primeiro dos exemplos é a ideia de que a virtude, ela é uma espécie de causa para a vida feliz. Se eu sou virtuoso, eu tenho ou eu consigo conquistar uma vida feliz. Quando, no caso, é o oposto. Quando eu tenho uma vida bem afirmada, quando eu estou satisfeito, quando eu estou alegre, quando eu estou reconciliado com a minha vida, isso sim vai se tornar para mim uma virtude. O outro exemplo que ele dá é de um livro famoso, na época dele, que as pessoas estavam comprando pela ideia de uma dieta, né? Quando essa dieta poderia gerar nas pessoas uma vida longa. Quando deveria ser o oposto. Porque o escritor desse livro, que vai dizer que funcionou para ele essa dieta, que queria dizer que funcionava para todo mundo, ele esqueceu de dizer que, na verdade, é o corpo dele, o metabolismo dele, tinha predisposição, por exemplo, para comer poucos alimentos e regrar mais a alimentação. E por isso, ele gerava uma vida longa. Mas, no caso, essa dieta não servia para todo mundo. Porque cada metabolismo gera uma necessidade diferente de uma alimentação. E aqui ele vai pôr outros exemplos. O vício, como causa de degeneração de uma população ou de uma sociedade, quando é o oposto, quando a sociedade é degenerada, que ela gera o vício. A doença, como consequência de uma vida empobrecida, quando, na verdade, é uma vida empobrecida, que gera uma vida doente. E assim ele vai dando outros exemplos do quão a gente vai fazendo essas substituições ou essas trocas. Quem se beneficia com tudo isso, obviamente, é a moral e a religião. Ou as duas associadas. Quando elas vão prescrever coisas para a nossa vida. Não faça isso porque vai gerar isso. Ou faça isso porque vai gerar aquilo. O erro aqui se transforma, então, numa espécie de controle, de uma degeneração, uma degradação da vontade e do instinto. Por quê? Aqui, então, nós passamos a controlar nossos instintos e a nossa vontade por medo do que elas podem gerar. E assim, portanto, a gente se submete a essa moral religiosa ou essa moral metafísica. O segundo erro está ligado à ideia de falsa causalidade. O que o Nietzsche vai explicar aqui no começo desse texto? Ele vai dizer que a gente acostuma, no momento do sonho, a estabelecer algumas espécies de símbolos. A gente, por exemplo, sonha que está amarrado. A gente sonha que tem uma coisa prendendo a gente e, na verdade, esse sonho é uma cobra. E aí que está apertando nossos pés, por exemplo. Quando a gente leva isso para o momento em que nós estamos acordados, nós queremos uma explicação moral para aquele sonho. Por que a gente sonhou aquilo? Por que a gente gerou aquilo na nossa mente? E o que acontece? A gente exige uma explicação para uma sensação. Essa explicação, um porquê, uma razão para a sensação, a gente carrega ela também para a nossa vida. Tudo que passa pelas sensações, pelo nosso corpo, tudo aquilo que nos afeta, a gente acaba pensando, entendendo a uma exigência de uma explicação moral. Por que eu estou sentindo assim? Ou qual é o nome desse sentimento que ainda é pior? Ou o que significa essa afecção que atravessou o meu corpo? Apenas a constatação dessa sensação não é satisfatória para a gente. A gente quer que ela se explique. A gente quer uma causa anterior e externa a ela. E essa explicação precisa ser determinada, clara, segura. Porque no momento em que eu determino aquilo que é, eu posso ter controle sobre ele. E aí a gente não passa a viver a vida sem tentar explicá-la a todo momento. E assim há sempre uma causalidade para tudo o que acontece conosco. E aqui a gente empurra essa causalidade. Ora para a religião, ora para a metafísica e também ora para a ciência. Dessa forma, a razão, né? Que era aquilo que estava ligado à ação do pensamento lógico, agora se tornam as razões, os porquês, aquelas explicações para tudo o que nós sentimos, pensamos, determinamos, queremos. Tá gostando do conteúdo? Pois é, quem é inscrito na minha newsletter já recebeu no e-mail o resumo desse vídeo aqui. Não se inscreveu ainda? Vem aqui embaixo no primeiro link da descrição do vídeo e você pode fazer isso. O terceiro erro é ligado ao anterior e é chamado de causas imaginárias. Já que tudo que passa nos afeta precisa ser explicado, precisa ter um porquê, as sensações passam a ser sentidos. Tudo precisa ter um sentido naquilo que, de onde veio, como causa, mas também para onde vai o sentido, né? Uma meta, uma direção. Dessa maneira, a gente faz alguns agenciamentos, para usar aqui um termo até deleziano, mas a gente faz alguns agenciamentos, algumas conexões, até entre aquilo que se passou na nossa vida para explicar aquilo que estamos vivendo agora. Então a memória, inclusive, ela é utilizada, né? A gente resgata coisas do passado, falas que ouvimos, coisas que sentimos, para explicar as coisas e essas causas passam a ser imaginárias. Eu estou sentindo isso porque eu ouvi aquilo ou porque é uma espécie de destino que me foi falado anteriormente ou é algo que eu preciso cumprir. Ele vai dizer o seguinte, que diante do desconhecido, qualquer explicação é melhor do que nenhuma. Por isso a gente se agarra por medo do desconhecido, daquilo que para nós é uma espécie de abismo, a gente se agarra diante de qualquer explicação que seja minimamente razoável, aceita por qualquer pessoa. Porque isso retira de nós daquilo que é existencialmente chamado de medo. Então isso tranquiliza e alivia também. Mas, por causa disso, a gente acaba não aceitando o novo, ou seja, aquilo que o próprio universo, a vida, a existência, o mundo, apresenta para a gente. Por quê? Nós pegamos todo aquilo que é novo, o devir, o vir a ser, e tentamos encaixotar em experiências passadas ou em termos já colocados de forma interpretativa ou num cardápio, né? Por exemplo, ele vai dizer a religião encaixota tudo como pecado, porque é mais fácil. Uma pessoa encaixota tudo como amor ou ódio, porque é mais fácil. Então nós vamos encaixotando nessa espécie de, entre aspas, cardápio interpretativo da vida, e por isso a gente se tranquiliza. Fica mais fácil. É desse terceiro erro também que advém algumas ideias metafísicas, filosóficas e até religiosas, mais uma vez. A ideia de eu, a ideia de realidade, a ideia de espírito absoluto, por exemplo, se formos falar de Hegel, a ideia de ego, o eu do Descartes, né? E até a ideia de Deus, que faz parte desse cardápio de explicações que predispõem-se a orientar a vida pela ideia de causa, mas também pela ideia de finalidade e consequência. E eu deixei para o final o erro que mais acomete a gente, que é aquele relacionado à ideia de livre-arbítrio. Eu já vou explicar para vocês, mas antes, dá uma olhadinha aqui embaixo. Se você já é inscrito no canal, a gente acabou de completar 10 mil inscritos, mas eu quero chegar muito longe junto com vocês, também ativa o sininho das notificações, comenta aqui embaixo o que está achando do vídeo do canal e também não esqueça de compartilhar esse conteúdo se você acha que ele fez sentido para você e que vai fazer mais sentido para mais gente. E aqui, então, nós chegamos ao quarto erro que ele identifica como o erro do livre-arbítrio. Pela ideia de livre-arbítrio, que advém da ideia, inclusive, de eu, de que existe uma consciência por trás da ação, uma causa também falsa nesse sentido, nós atribuímos a um conjunto racional do ser a ideia de que ele é capaz individualmente de decidir por si só o que quer fazer da vida dele. Então, essa ideia de sujeito é entendida como um núcleo intencional de decisão e de acontecimentos. E ali, nesse núcleo, de forma voluntária, nós somos capazes de encontrar as causas do agir, do pensar, do fazer, do organizar. E, por isso, se há livre-arbítrio, também há a ideia de responsabilidade. Então, se tem livre-arbítrio, eu posso cobrar da pessoa, do sujeito, nesse caso, as responsabilidades pelas consequências do seu ato. Dessa forma, a vida, o devir, o vir a ser, é despojado, segundo Nietzsche, de sua inocência. Tudo passa a ter uma responsabilidade. E essa responsabilidade precisa ser orientada para um sujeito, que, por sua vez, deixa de ser somente responsável. E, aqui, essa ideia de responsabilidade, ela é moralizada pelo cristianismo e passa a se tornar, também, uma culpa, um pecado. E aí, o Nietzsche vai dizer que toda a doutrina da vontade, ou do livre-arbítrio, foi inventada para que se pudesse exercer punição, para que se ache um culpado e para que se puna esse culpado. E, aí, essas pessoas que estão aqui orientadas para encontrar essas responsabilidades, elas atribuem a si, ou a Deus mesmo, a característica de punir e de identificar, de selar, de marcar os culpados e, assim, também, excluí-los de uma espécie de normalidade. E ele vai terminar dizendo que, se a gente nega a ideia de Deus, a gente nega, por consequência, a ideia de responsabilidade. E, por isso, nós redimimos o mundo. Nós libertamos o mundo do vir a ser para que ele possa se manifestar sem ser cooptado, capturado, por nenhuma tentativa de moralização ou de metafísica que nos tira desse mundo e faz com que nós neguemos esse mundo. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a sua companhia. Não se esqueça de se inscrever na minha newsletter. Toda semana eu envio para vocês um conteúdo novo nessa primeira fase só sobre o Nietzsche, aprofundando sobre a filosofia dele. E hoje eu preparei para vocês, então, o resumo desse vídeo da sessão 6 aqui do Crepúsculo dos Ídolos. Então, está lá todo o roteiro desse vídeo em forma de resumo. para você baixar, é só se inscrever nesse primeiro link aqui na caixinha de descrição do vídeo e você vai receber esse e toda semana muito mais materiais que eu preparo especialmente para vocês. Aqui do lado tem outros dois vídeos muito interessantes que vão complementar o conteúdo desse aqui. Não deixa de conferir lá. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado pela companhia. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.